Nas próximas semanas, esta escola móvel do Senai vai ficar aqui na Praça Presidente Vargas. Nela está sendo ofertado o curso de corte e costura industrial, possível por meio do programa Qualifica Pato Branco. Uma parceria firmada com o Senai, que possibilita a qualificação gratuita. O curso vem de encontro tanto para qualificar pessoas que estão no mercado de trabalho, quanto também para aquelas pessoas que têm vontade de ocupar uma nova vaga, melhorar o currículo, organizar uma nova forma de atuação e também vem de encontro com uma boa competência voltada para o empreendedorismo. Então, aquela pessoa que deseja abrir seu próprio negócio, pode estar se qualificando. A técnica de ensino Clarice Oliveira explica que o curso ensina noções básicas de corte e costura e também a operação das máquinas. Hoje está sendo ensinado, basicamente, a operação com as máquinas, o conhecimento mecânico de máquinas, troca de agulha, troca de fio, saber operar a máquina. Sai daqui com o básico e nós fazemos bastante treinamento nos acabamentos das peças. Infelizmente, como o nosso tempo é muito curto, nós não desenvolvemos a peça inteira, mas desenvolvemos todos os acabamentos, punhos, golas, bolso, colocação de zíper. A Noeli é uma das alunas. Já trabalha com costura em casa. Se inscreveu para aprender mais e, quem sabe, conseguir uma vaga em uma indústria da cidade. É uma coisa que eu gosto, né? Costura é meu ramo. Sempre trabalhei com costura, né? Tipo, como eu trabalhava numa indústria, já trabalhei numa indústria de costura, né? Mas esse eu adoro. Você veio se atualizar para conseguir, quem sabe, uma nova vaga no mercado? Com certeza. E a carreta continua aqui em Pato Branco. O próximo curso que será ofertado de forma gratuita é o dia enxoval para bebês. Ainda há vagas abertas. Os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador de Pato Branco ou, então, o site do Qualifica Pato Branco. Ao longo do ano, outros cursos de qualificação gratuitos serão ofertados por meio do programa Qualifica Pato Branco e o SENAI. Ao longo do ano, nós temos várias formações para atender o setor do vestuário, o setor da metal mecânica, o setor da construção civil e da área de tecnologia da informação. Então, você que tem interesse, ainda consegue fazer as inscrições nas vagas. Temos curso de soldador, montador de estruturas metálicas, da área de TI nós temos o programador de sistemas, da construção civil são vários cursos também. Então, daqui até dezembro, a gente tem oportunidade para a qualificação profissional aqui dentro do município.